Olá! Na próxima quarta-feira, 31 de julho, teremos mais uma importante data para o mercado de maneira geral. A chamada Super Quarta. É quando os bancos centrais de Brasil e Estados Unidos decidem no mesmo dia as suas taxas básicas de juros. E a partir de agora, você confere uma análise completa com projeções aqui dos especialistas do SATA. Para falar sobre as perspectivas para a política monetária dos dois países, eu converso agora com Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados aqui do Banco Safra. Tudo bem, Levy? Tudo! Muito bom! Perfeito! E também com Flávia Gaspar, especialista de investimentos aqui do Safra. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia, Thiago! Perfeito! O Federal Reserve decidiu no dia 12 de junho manter a taxa de juros americana entre 5,25% e 5,5% ao ano. Como o senhor projeta agora a decisão dessa quarta-feira? Olha, o FED manteve a taxa na última reunião, mas mudou bastante seu discurso. Desde o começo do ano, o FED tem procurado frear um pouquinho todo o diáspio do mercado e no primeiro trimestre isso foi acompanhado de alguns números de inflação menos favorável, o que levou a uma virada do mercado bastante forte com repercussões, inclusive aqui no Brasil. Por quê? Porque o FED aí insistiu de que ele só iria baixar a taxa de juros quando tivesse confiança de que a inflação estava solidamente no caminho de convergência para a meta deles. Como a gente teve aquelas notícias um pouco complicadas no começo do ano, não eram notícias extremamente ruins. Em outras circunstâncias, provavelmente o FED teria até continuado, mas, por razões até políticas, ele se tornou particularmente cauteloso. E havia também uma certa discrepância dentro do comitê. Lá eles teriam o cupom dele, que se chama FONC. No FONC, havia gente até que achava que a taxa de juros talvez devesse até subir. Por quê? Porque a economia americana continuava tendo um desempenho bastante forte. A atividade continuava forte, o consumo continuava forte. E, realmente, havia uma certa dúvida das pessoas do que poderia estar acontecendo. Essa dúvida, eu diria que mais ou menos por abril, foi bem esclarecida quando começou a ficar mais público o tamanho da imigração para os Estados Unidos. Ou seja, boa parte da exuberância da economia americana em 2023 e até agora pode ser explicada pelo número de imigração muito acima do que se esperava. Ora, o que você precisa para uma economia crescer e crescer até sem muita inflação? Bom, tendo mais gente para trabalhar, querendo trabalhar, ajuda. O emprego cresce sem muita pressão de salário. O que a gente via? O desequilíbrio que tinha no mercado de trabalho deles estava diminuindo e o salário não subia tanto assim. Uma segunda coisa que ajuda também é ter bastante energia. A verdade é que nos Estados Unidos nunca se produziu tanto petróleo, tanto gás quanto se tem feito nos dois últimos anos. Sendo que o preço do gás, que já andou logo depois da pandemia, 9 dólares por metro cubo, 1 milhão de BTUs, que lá exulta 1 milhão de BTUs, chegou a cair a 1,5 por aí, estava tentando se manter em 2. Pensa que há 10 anos atrás era 2,75. Então você imagina como barata está a energia. E além disso tem o que a gente acompanha todo dia, todos os avanços na tecnologia, inteligência artificial, etc. Então você tem uma circunstância que o país tem mais gente para trabalhar, energia barata e um ganho de produtividade. Puts, difícil se segurar o crescimento assim. Agora esse crescimento não necessariamente é inflacionário. Então quando isso começou a ficar bem claro, se juntou o fato, as pessoas disseram, bom, os números de inflação, na verdade, não estão tão ruins. E aquela preocupação que a gente tinha de que a economia nunca parava, nunca parava com a taxa de juros, se explica, você está tendo o que a gente chama de choque de oferta positivo muito grande. Não tem como uma locomotiva parar quando você tem energia barata, tecnologia e tanta gente entrar no mercado de trabalho. Bom, isso ajudou a começar a mudar a discussão. Junto disso, eu acho que o mais notável lá na reunião do dia 12 foi, como está dito na APA, se trazer com mais visibilidade algumas coisas que a gente vinha identificando há algum tempo. O consumo discricionário, aquele consumo que você faz quando você está com o dinheiro sobrando, está diminuindo. E o mercado de trabalho também está afrouxando. Ou seja, as condições para você ter uma queda de inflação já haviam sendo detectadas, mas não estavam ganhando muita proeminência. Nesta ata, já como processo de mudança da conversa, se deu muita proeminência a isso. Ou seja, a economia está esfriando. Isso é uma outra coisa. O FED, com a inflação ok, se ele vier que tem um risco da economia dar uma parada, certamente ele vai acelerar a corte de juros. Então, onde a gente está agora? A gente está agora que o FED está querendo telegrafar de que provavelmente agora em julho ele não vai cortar os juros. Cada dia aparece um lá diretor que diz, nós estamos quase lá, mas ainda não estamos lá. Então, fazer uma comunicação bem fácil, todo mundo entender. Deixar bem claro que as condições, salvo alguma surpresa muito ruim durante o verão, as condições estão postas para você começar a cortar em setembro, até porque a economia está desacelerando. O FED não tem particular interesse em haver uma recessão. Essa é uma mudança. As pessoas no começo achavam que tinha que ter uma enorme recessão para a inflação cair. Na verdade, tem que ser demonstrado que a inflação está caindo calmamente sem uma recessão. Até porque, por exemplo, você não tem tanta demanda da Ásia, não tem demanda da China, então a ajuda da demanda global está um pouquinho mais fraca, se as empresas comodas estarem mais baixas, etc. Então, tem um conjunto de razões que indicam isso. Perfeito, Tevi. Bom, já que a gente falou dos Estados Unidos, por sua vez, o Copom também decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano por aqui. Dessa vez, a perspectiva agora para a próxima reunião é de uma manutenção, também na opinião do senhor. Como é que o senhor enxerga agora para o Copom, aqui no Brasil? Dado que o Copom parou, ainda não é hora de voltar, está certo? É melhor esperar ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, faz mais sentido, se as condições estiverem adequadas, o Copom começar a pensar em cortar em outubro, talvez novembro, está certo? Vai um, talvez dois, quase até o final do ano. Não é impossível. Vai depender de outras coisas. Primeiro, o que significa a questão do Trump também? Pode afetar o valor do dólar, apreciar o dólar. Não são consequências que pode ter isso. Porque se ele gastar mais, aí o juros longo pode subir. Se o juros longo subir, pode ser que o dólar suba. Então, e o dólar subir, qual é o problema do dólar subir? Se o dólar sobe, significa que a inflação no Brasil aumenta, o que força o Banco Central a ter uma posição um pouquinho mais restritiva. Se o dólar voltar a 5,20, 5,10, alguma coisa assim, provavelmente o Banco Central vai se sentir confortável de cortar a taxa de juros. Agora, para o dólar voltar, também vai ser importante ter uma compreensão mais tranquilizadora da situação fiscal do Brasil. A situação fiscal do Brasil é assim. O governo aqui herdou um pouquinho uma série de outras despesas novas, que ele não tem vontade política de cortar. Por exemplo, tem mais de 100 bilhões do Bolso Família, porque o valor do Bolso Família foi triplicado. Tem uma série de regras de flexibilização de benefícios previdenciários, assistenciais, que foram tomadas durante a Covid, 2020, 2021. Algumas voltaram, outras não voltaram. Algumas voltaram, mas a Justiça diz que não, que vale a antiga, mais favorável. Então, isso tem levado a um aumento da despesa da Previdência, etc. Então, tem que ter um pouquinho de freio de arrumação nessas coisas. Nada disso é fácil, está certo? O presidente Lula está aí tentando construir uma narrativa para, eventualmente, estar aí. Ele tem lembrado muito que a senhora mamãe dele ensinava que você não pode gastar mais do que tem, que você só pode se endividar para comprar coisas. Então, assim, criar também entendimento para as pessoas da eventual necessidade de fazer um ajuste, está certo? Qual o ajuste, como, etc. Eu acho que isso está sendo estudado. Mas, no mercado, obviamente, com todo o seu direito, tem paciente para ver o que isso acontece. Já entendeu, já permite a minha coloquialidade aqui dizer, caiu a ficha de que só fazer contingência a menos vai resolver. As ideias que estão aí na praça do que poderia funcionar são limitadas, principalmente no curto prazo. Não é de prazo, sim, mas no curto prazo, se eu vou mudar o piso da saúde ou não, é relativo. Até porque eu acho que esse ano as coisas vão acima do piso, porque a maior parte das emendas são na saúde. Então, você está aí com 20 bilhões a mais de despesas que não necessariamente o governo vai conseguir deslocar outras despesas para acomodar essas emendas na saúde. Então, você provavelmente vai gastar mais do que o piso da saúde por causa das emendas parlamentares. Ou bem, você vai ter que diminuir o médico da família, outros programas do gênero, vacinação e tal. Então, tem aí uma equaçãozinha que ainda precisa ser resolvida. Então, assim, para nós chegarmos ao Banco Central ter condições de voltar a cortar os juros, o que seria uma coisa boa, ajudaria o crescimento em 2025, etc. Nós temos que ver o que vai acontecer. Primeiro, no FED, segundo, nos Estados Unidos, outros fatores que vão ter influenciando o dólar e também aqui dentro como é que essa equação do gasto vai, do gasto das receitas também, tem receita que o pessoal não quer que volte a receita, tem desoneração, tem essas coisas todas. Como é que você vai acertar isto, mantendo, vamos dizer assim, uma perspectiva favorável ao crescimento? Porque, obviamente, se o crescimento ficar abaixo de 2%, a situação fiscal se degrada de qualquer maneira. A situação fiscal, para ela se tornar mais sólida, além daqueles outros cuidados que eu falei, os pentes finos e essas coisas, você precisa ter um crescimento da ordem de 2,5%. Então, acho que esses vão ser os parâmetros que o Banco Central vai estar olhando. Eles não excluem ad limine um corte nos últimos meses deste ano, mas depende de umas tantas coisas se realizarem. Perfeito. Bom, dado esse cenário detalhado que o Levi trouxe para a gente, Flávio, agora perguntas para você. Na nossa visão aqui do Safra, o que a gente enxerga de classe de ativos, dadas essas projeções que a gente tem de manutenção para as duas taxas de juros, a americana e a brasileira, agora para essa próxima reunião? O que a gente sugere para o nosso investidor, para o nosso cliente? Tiago, acho que em vista de tudo aquilo que o Levi trouxe aqui, e as perspectivas de manutenção da taxa de juros nas duas economias, nós reiteramos a nossa recomendação. Na última reunião do Copom, nós viemos com três recomendações de classes de ativos, então, olhando para uma taxa de juros ainda em dois dígitos, é inevitável que o investidor não busque aplicações financeiras indexadas à SELIC, ao CDI, e aí nós temos algumas opções de produtos isentos, de imposto de renda para a pessoa física, que podem ser excelentes alternativas para aproveitar ainda essa taxa mais alta. Temos a classe indexada à inflação, então, ainda na renda fixa, a classe indexada à inflação é uma classe que nos agrada bastante, principalmente porque nós estamos observando ainda taxas muito atrativas quando se trata de IPCA mais ou mesmo títulos de banco, como, por exemplo, a LF do Safra indexada à inflação, é um título que paga a inflação, mas um cupom de juros, e este cupom de juros pré-fixado, nós temos observado taxas muito atrativas, Thiago. E, na diversificação, olhando para a renda variável, a renda variável internacional, ela é uma oportunidade para o investidor, para aquele investidor que tem um horizonte de prazo mais longo, que aceita um pouco mais de risco, e dentro da renda variável internacional, nós gostamos bastante do setor de tecnologia, que é um setor que vem apresentando valorização consistente, novos adventos e novas tecnologias surgindo a cada momento, e isso tem feito com que as empresas desse ecossistema se valorizem bastante. Então, o investidor que quer aproveitar essa tendência tem produtos também, e para todos os estômagos, para aqueles que querem, de repente, de fato aproveitar, correndo todos os riscos de um mercado de renda variável, até para aqueles investidores mais cautelosos, que procuram uma diversificação em renda variável, mas com algum tipo de cautela e proteção, tá, Thiago? Então, nós temos aqui, acho que esses três, essas três classes de ativos que são, já que nós havíamos recomendado na reunião do Copom passado, que a gente continua com essa recomendação. Perfeito. Bom, Flávia, agradeço aqui a sua contribuição também, dando essa visão de investimentos aqui para o nosso investidor, com foco nessa superquarta que a gente vai ter de juros. Obrigado, viu? Eu quem agradeço. Levi, obrigado pela aula, com esse panorama todo, tanto para os Estados Unidos, quanto para o Brasil. A gente fica de olho em tudo que você pontuou aqui, para ver se... E eu vou ficar de olho também nas férias aí, do presidente do FED, para ver se ele realmente vai ir tranquilo. Hoje tem o lá, o Jackson Hole, no final das férias. O simpósio. O Jackson Hole, exatamente, em que vamos ver qual vai ser o tema que eles vão discutir. Maravilha. A gente cobre também aqui no Safran Sites e em todos os nossos programas audiovisuais aqui, que você acompanha pelos nossos canais. Obrigado, Levi, mais uma vez, pela participação também. E agradeço, claro, a você que esteve conosco aqui. E para mais informações, é só não deixar de nos seguir nas redes sociais. E também, se você é nosso cliente, nosso investidor, fale com um de nossos especialistas. Um abraço e até a próxima.